Música Dom Virgílio, Jatete, estudante Cira precisa mudar a Ano Aprenda Rodíac, no Nebel e Garante Qualidade de Educação IHRA Timor-Leste. E a minha humilha, minha agradecimento para a cerimônia e a abertura com o novo processo de aprendizagem anulativo de Nenrigo Roronulo Resinat, no Cimo São João Paulo II e a Igreja Parroquia Nossa Senhora da Graça e Glênio, município de Hermerã, arcebispo Arquidiocese Metropolita de Lí, Dom Virgílio Cardel do Carmo da Silva, e a Universidade de Lí, Dom Virgílio, Jatete, educação maxa e chave para desenvolvimento. Também Dom Virgílio, Jatete, estudante Cira, Atomura, Ano Aprenda e Ciência Rodíac, no Nebel e Garante Qualidade de Educação IHRA Timor-Leste. A educação é a vida final para esse desenvolvimento de uma vida, e a maior educação é a 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 vida, Valor do mundo, valor da cultura minha, valor da vida, valor da vida, valor da vida. A gente não tem que fazer isso na palavra, não tem que fazer isso na palavra, mas não tem que fazer isso na escola, até a disciplina. Dom Verzilio Moss, o professor estudante Siratulabele, envolve-se em arte marciais, mas bebo que estuda o seu estudante em Bermadura. Ahora no, a nire, que está a mí xipó? Você nem me suporta, mas põe a mí xipó, vosotros, mas põe a mí xipó. Você é anunciado, o pattern das lésias, o pattern do atraso, você vai ver lá, pode se demunhar e o funcionar tudo, vai de mario xipó, da voto vai dê, um dá olhando, E a missa agradecimento para a cerimônia abertura processo de aprendizagem anulativo Tinarim Rua Ronulo Resinat no Simo Marém, São João Paulo II participa Rússia secretário-estado do ensino secundário geral no ensino secundário técnico vocacional, padre, madre, professores no Estudante Ciro no município de Armerá. Em Merenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.